Bom mundo, a gente já tá no clima de copa com o Ted aí. Ted, Alencar, advogado de Paranaguá, no Catar. Onde é que você tá, Ted? Conta pra gente, boa tarde. Boa noite, diretamente do Catar. Eu tô na entrada do estado do A4, com a torcida brasileira, fazendo pé. Olha a minha ação. Que maravilha. Ô Ted, conta uma coisa. Muita expectativa pra esse jogo. Então, você já viu que muita gente já entrou, né? Já tem muito torcedor brasileiro dentro do estádio. E esse estádio é feito de containers, né? O nome dele é o 974, porque são 974 containers, né? Exatamente. Esse estádio 974, com safadinha de 40 mil pessoas, feito de containers e vai ter que voltar pra fazer a copa. A torcida brasileira já chegou aqui e a expectativa é que esse estádio esteja lotado. Vai ser maravilhoso estar aqui. Maravilhoso demais. Eu queria muito estar aí torcendo com você, Ted. Agora, me diz uma coisa. Só pra gente encerrar e você poder entrar pro estádio. Palpite pro jogo de hoje. Maravilha. 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 Maravilha.